As cadeiras estão vazias. Enquanto a sessão acontece, poucos vereadores presentes no plenário. Mas logo eles vão aparecendo. Isso depois das reuniões para articular a sucessão da mesa diretora. Esse é o principal assunto por aqui nos últimos dias. Já os 12 projetos que vão alterar as leis do plano diretor, seguem na Comissão de Legislação e Justiça. Até agora, nada de votação. A Comissão de Legislação e Justiça solicitou à mesa diretora que promova um debate na casa e dê oportunidade de participação da sociedade acerca dessa legislação que vai entrar em vigor e que direta ou indiretamente vem a modificar situações jurídicas que podem afetar no cotidiano da sociedade. Os projetos de lei estão na casa desde o dia 6 de outubro e deveriam ser votados no mês de novembro. Mas de acordo com a liderança do governo, só serão votados no mês que vem. Com isso, o mês de dezembro deve ser bem movimentado na Câmara Municipal, já que também será votada a lei orçamentária anual. Não vamos votar os códigos esse mês, foi acordo, a vontade da bancada. Nós vamos realizar três ou quatro debates sobre os temas, vamos dar oportunidade aos vereadores a apresentar as emendas e no mês de dezembro nós vamos votar todos os códigos e a LOA não justifica essa pressa. A oposição cobra agilidade no processo. O tempo já está muito apertado, portanto a mesa diretora tem que imediatamente marcar as datas. De acordo com o presidente da Câmara, as audiências acontecerão esta semana. Ele afirma que não considera que houve demora na marcação. Cada vereador tem sua liberdade, o vereador tem o espaço da Câmara, tem de manhã, de tarde, de noite. O vereador tem sua prerrogativa, tem seu mandato. Ele pode vir e convidar, assim como ele desejar, que ele não tem nenhum conhecimento, convoca a sociedade ou os técnicos que acharem necessário. Nós já iremos fazer essa semana, essa discussão, onde nós vamos ver o sistema viário, parcelamento, zoneamento, código de obras. Essa vai ser a semana. Na outra semana, código de saúde e postura. Enquanto a discussão não acontece e os projetos continuam sem votação, os olhos de todos os vereadores estão mesmo é voltados para esta cadeira. Obrigada.